Seja bem-vindo a sua cartela virtual. Faça um excelente dia no dia de hoje. Louvor a Deus. Não esqueça de colocar os seus pedidos de oração nos comentários ou somente responder. Socorrei-me sem demora. Traz-se sobre você o sinal da cruz. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Cristo, sol de justiça, brilhai nas trevas da mente. Com força e luz reparai a criação novamente. Dai-nos no tempo aceitável um coração penitente, que se converta e acolha o vosso amor paciente. A penitência transforme tudo o que em nós há de mal. É bem maior que o pecado, o vosso dom sem igual. Um dia vem vosso dia e tudo então refloresce. Nós, renascidos na graça, exultaremos em prece. A vós, trindade clemente, com toda a terra adoramos. E no perdão renovados, um canto novo, cantamos. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, vinde logo nos trazer a salvação. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós que a José apacentais qual um rebanho. Vós que sobre os querubins vos assentais. Apareceis cheio de glória e esplendor. Ante Efraim e Benjamin e Manassés, despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Até quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo? Vós nos destes a comer o pão das lágrimas, e a beber destes um pranto copioso. Para os vizinhos somos causa de contenda, de zombaria para os nossos inimigos. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Arrancastes do Egito esta videira e expulsastes as nações para plantá-la. Diante dela preparastes o terreno, lançou raízes e encheu a terra inteira. Os montes recobriu com sua sombra e os cedros do Senhor com os seus ramos. até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio os seus rebentos se espalharam. Por que razão vós destruí sua cerca? Para que todos os passantes avindimem o javali da mata virgem a devaste e os animais do descampados nela pastem? Voltai-vos para nós, Deus do Universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegeia. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegeia e ao rebento que firmastes. E aqueles que a cortaram e a queimaram vão perecer ante o furor de vossa face. Pousai a mão sobre o vosso protegido, o Filho do Homem que escolhestes para vós. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo. E sobre nós, iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor. Dou-vos graças, ó Senhor, porque, estando irritado, acamou-se a vossa ira e, enfim, me consolastes. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria beberês no manancial da salvação. E direis naquele dia, dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Entre os povos, proclamai que o seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos, publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor. Exultai no Senhor nossa força. E ao Deus de Jacó aclamai. Cantai salmos, tocai tamborim, arpa e liras suaves tocai, na lua nova soai a trombeta, na lua cheia, na festa solene. Porque isso é costume em Jacó, um preceito do Deus de Israel, uma lei que foi dada a José quando o povo saiu do Egito. Eis que ouço uma voz que não conheço. Aliviei as tuas costas de teu fardo. Cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Na angústia a mim clamaste e te salvei. De uma nuvem trovejante te falei e junto às águas de Meriba te provei. Ouve, meu povo, porque vou te advertir. Israel, Ah, se quisestes me escutar, em teu meio não existia um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Abre bem a tua boca e eu te sacio. Mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que ele seguisse em seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia e voltaria minha mão contra o professor. Os que odeiam o Senhor o adulariam, seriam este seu destino para sempre. eu lhe daria de comer a flor do trigo e com o mel que sai da rocha o fartaria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Exultai no Senhor nossa força. Leitura breve. Nós somos, Senhor, teu povo e tua herança. teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e do teu povo, Israel, escutando-nos toda vez que te invocarmos, pois tu nos separastes para ti como herança dentre todos os povos da terra. nós somos vosso povo, ó Senhor, misericórdia, Senhor, a vós clamamos. Nós somos vosso povo, ó Senhor, misericórdia, Senhor, a vós clamamos. Curvado sobre o peso dos pecados, misericórdia, Senhor, a vós clamamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós somos vosso povo, ó Senhor, misericórdia, Senhor, a vós clamamos. Recorda-te, meu filho, na tua vida tinhas tudo, mas Lázaro sofria. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que liberta-os do inimigo. A ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recorda-te, meu filho, na vida tinhas tudo, mas Lázaro sofria. Coloque o seu pedido de oração nos comentários. Celebremos a bondade de Deus que se revelou em Cristo Jesus. Concedei-nos viver mais profundamente o mistério da igreja, que ela seja para toda a humanidade o sacramento eficaz da salvação. Deus, amigo do ser humano, ensinai-nos a trabalhar generosamente para o progresso da civilização e a buscar em todas as coisas o vosso reino. Levai-nos a saciar nossa sede de justiça na fonte de água viva que nos destes em Cristo. Perdoai, Senhor, todos os nossos pecados e dirigir nossos passos no caminho da justiça e da verdade. Olhai com bondade, Senhor, para cada pedido de oração descritos nesses comentários. Lembrai-vos, Senhor, de vossos filhos e filhas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Meu santo e minha santa, obrigado a você que se tornou membro deste canal. Se você ainda não se tornou, clique aí no botãozinho aqui embaixo. Membro. Torna-te um membro hoje. Ajude esse canal. o valor é praticamente o valor de uma oferta de missa. E nós agradecemos para melhorar os equipamentos e assim conseguir levar uma espiritualidade, uma rotina católica, apostólica, romana ao seu coração. Encaminha essa mensagem para outras pessoas, entre no nosso grupo do WhatsApp e vamos juntos, sempre mais alto, na direção do céu. Deus te abençoe e viva Cristo Rei.